Cristo veio ao mundo só pra me salvar Das garras do pecado Ele é de mim Uma questão de desvio por mim E desde aquele instante senti algo que senti no coração Libertação, libertação Estudar, Ele prometeu libertação Nossa, o Pedro já me concedeu rei em Cristo Aceito ser perdão 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 Amém. Amém. Amém.